Ela é cacho, veja que ela é cacho Asa branca ou moça? É, asa branca ou moça branca? Aí, pode aí Depois de fazer isso, ela vai em baixo Para ver lá tem Veja que é cacho Ela é cacho O formato dela aqui é igual cacho de uva Quem quer ver, pode encostar ainda Essa aí que eu vou chamar de mosquito Moça branca Moça branca ou asa branca Deu quase um litro de mel aqui Ainda tem mel, elas não comeram tudo Não quiseram tudo não Mas é perfeito Essas caixinhas Ela voa Por isso que é, como que é, caixa de uva? É, caixa de uva É igualzinho mesmo, olha E ela tem rainha também? Tem, é grande a rainha dela Esse dia eu vi aí a rainha Eu disse Será que isso aí é o filho dela? Essas bolinhas? É, aqui é os filhos dela Aqui é os filhos, aqui é o mel É o pólen aqui, ó Fechadinho aqui, ó Foi já pedido Ela é nativa daqui Já foi pedido um curso já de vendimento de enxão Quer dizer que os filhos são esses aí? É, os filhotos são esses aí Aqui é o mel do lado Aqui é o mel do lado Eu achei louco Eu achei louco Eu também tinha visto Parece uma extração do mel com seringa Com seringa também, né? Parece só E aí E aí